Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcamos a qualquer hora Um encontro com você Passa mais uma televisão Segura, maestro, vai lá Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E adão de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Muito bem É assim que vocês queriam? Fiquei feio pra caramba Tava tão bonita a barba O que eu vou fazer mesmo? Ah, é o padre Cadê o padre? Olá, padre Só pensa Como vai? Vamos aplaudir esse padre Jovem, bonito Oi, gente Tudo bem? Bom, esse daqui É o padre que eu falei Semana passada Que é irmão Padre Alcides Estava assistindo, né? Padre Alcides Piquilo Tem o padre Periquito Esse aqui é o Alcides Piquilo Com P também Piquilo O padre Alcides Piquilo Também é cantor E é irmão do Hugo ou do Tiago? Do Tiago O Tiago Eu sempre confundo O Tiago é o moreninho, né? É O maior O maiorzinho Cabelinho espetadinho É, esse é o Tiago Teve aqui semana passada O Hugo e o Tiago Ele é irmão do Tiago Então, eu já tinha escutado o CD dele Já tinha visto em outros canais de televisão E na semana passada Aproveitei a oportunidade pra falar com o Tiago Olha, tem que trazer esse irmão aqui Então, seja muito bem-vindo Obrigado Esse povo é muito maravilhoso Essa plateia é muito querida O povo lindo Bonita Vamos cantar, padre? Vamos Já escolheu o que vai cantar pra nós? Como vai ser? Daqui, vem cá Santa Maria do Brasil Santa Maria do Brasil Vamos lá Vamos aplaudir o padre Alcides Piquilo Santa Maria do Brasil Cantem comigo Nas palmas Bem bonito Bem bonito, hein? Tua imagem desperta fé Em todo mundo Desde o mais importante dos homens Desde o mais importante dos homens Ao vagabundo Com teus braços de mãe protegei Nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil Mais esperança As mansões e os cacebres Santa Maria Tua atenção recebem Pela fé no milagre do amor Pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria O Brasil que te adora Ó Santa Maria Vamos aplaudir o padre Alcides Piquilo Ao vivo Eu bem sei que nas horas de dor Te dão promessas E que é no verdadeiro amor Que a fé começa Com meu povo Eu junto as mãos Nossa Senhora E o meu canto Se faz oração Em Tua glória As mansões e os cacebres Santa Maria Tua atenção recebem Pela fé no milagre do amor Pela fé no milagre do amor Protegei com teu manto Santa Maria O Brasil que te adora Ó Santa Maria Santa Maria As mansões e os cacebres Santa Maria Santa Maria Tua atenção recebem Pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Protegei com seu manto Santa Maria Santa Maria O Brasil que te adora Ó Santa Maria Ó Santa Maria Ó Santa Maria Tá bonito Olha aqui Somos os mesmos pais Olha aí Pois é Tá bonito Tem várias músicas aqui Interessantes Vai dar tudo certo Gravamos umas quatro E tivemos algumas inéditas Gravou essa Santa Maria Que é muito linda Que eu gosto muito Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Essa né Muito bonita Você canta também Não canta Padrela Meu filho Eu não sei Não no CD não No meu não Não Quer ver tem uma outra aqui Milagre da flecha Milagre da flecha Tem o milagre da flecha aqui Tem também Fantástico essa daqui Muito bonita E tem também uma outra Que eu regravei Ai me fala Tua imagem de Essa Santa Maria Bom Temos aqui também DNA de adorador DNA de adorador Muito boa E também tem um livro aqui Do Padre Alcides Pequilo Flores de Setembro Olha aí É um testemunho de esperança De motivação Diante de umas realidades difíceis Que eu vivi De um acidente de carro Automobilístico Então a gente Muitos milagres de Deus E a gente transformou Num livro Para motivar Muitas pessoas Desanimadas da vida Que a vida Precisa sonhar Ter esperança Quantos anos Padre o senhor tem? O senhor é bem jovem Pode contar a idade Aqui para nós? Posso Posso Acabou que sou mais velho Que o senhor O senhor deve ter uns Trinta anos Por aí Ai que beleza Eu já estou na casa Dos quarenta e um Ih Mas será que eu chego lá? Que a carinha de menininho Vocês viram só? Não queria falar não Mas tem que falar Posso mentir para padre Você é de qual diocese padre? Botucatu Arquidiocese de Bocu Botucatu Estou em Ourinhos Está em Ourinhos Melhor Estou em Avaré Santuário São Judas Santuário São Judas Vamos aplaudir o pessoal Daí De um santuário em Avaré Tem uns amigos aqui De Tatuí Onde eu trabalhei Tatuí Muito bem Piraju Maravilha Muito bem Fartura Minha cidade A cidade do Tiago Que coisa boa Leve um abraço para o Tiago Para o Hugo Depois nós vamos conversar mais Fique à vontade Vamos aplaudir aqui O padre Alcides Pequilo Deixa eu aproveitar a oportunidade Para mandar um grande abraço aqui Para um amigo meu Daí de Alexânia Goiás Para o Tiago E para o senhor Getúlio Tiago e o senhor Getúlio Eles são donos de um empreendimento Em Alexânia Goiás Que é um condomínio Na beira do lago Corumbá Um condomínio maravilhoso A primeira etapa Já foi fechada Tem um telefone aí Diretor Coloque isso Para você adquirir aí O condomínio Entre Lagos 2 O que acontece Foi aberto no ano passado A primeira etapa E depois Ao longo do final Do ano passado A primeira etapa Foi concluída Foram vendidos Todos os lotes Todos os terrenos Ali na beira do lago Corumbá Em Alexânia Goiás E agora Está sendo aberto Foi aberto desde semana passada O condomínio Entre Lagos Etapa número 2 Está certo O padre Alessandro Campos Também Tem um terreno aí Um lote Bem na beira do lago Corumbá Logo logo Eu estou aí Terminando a construção Fazer a construção Do meu rancho Para quando estiver descansando Quando estiver de férias E pescar aí No lago Corumbá E andar de jet ski Que é muito bom É uma das visões Maravilhosas Que eu já vi Em todo o Goiás E por todo lugar Que eu já passei Na região de Goiás Do estado de Goiás Então abraço para você Meu amigo Tiago Meu amigo Getúlio Que são donos Desse empreendimento Condomínio Entre Lagos Etapa número 2 Em Alexânia Goiás Eu sei que vocês Estão me assistindo Ah tá Quer comprar um lote Ali pertinho do Padre Alessandro É muito fácil É só você ligar Nesse telefone Que está aí na tela Vou falar com o Dudu Dudu é um corretor de imóveis 619-9934-400 E diga Opa 4400 É 619-9934-4400 Quero comprar um lote Do ladinho do lote Do Padre Alessandro Campos Ali É só você ligar No 619-9934-4400 E vamos construir um rancho Juntos ali Nesse grande condomínio Que está aí espetacular Para a gente poder Se encontrar aí Nas férias No feriado No verão E juntos E pescar aí No lago Corumbá Que é um belíssimo lago Na cidade de Alexânia Goiás Tá certo Vamos aqui para a minha querida Opa Diga Pode falar Não entendi Eu disse que a pinga É por minha conta A pinga É por sua conta Você vai cantar Muda de vida Não é isso? Não, eu vou cantar Dormir na praça Ah, dormir na praça Só que é o seguinte Então guarda um minutinho Que eu vou dar um recadinho Volto já já E vamos voltar com dormir na praça É com você, Fátima Vamos lá Vamos de pé Vai lá Segura Você é um sucessão, hein? Dormir na praça Parabéns Vem comigo Todo mundo agora Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Adormeci e sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Quero ouvir Se eu guardo Eu dormi na praça Fazendo o que? Fazendo o que? Se eu guardo Seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe De novo o refrão Se eu guardo Eu não sou vagabundo Eu dormi na praça Fazendo o que? Bem alto Se eu guardo Seja meu amigo Me bata, me prenda Mas não me deixe Ficar sem ela Nós vamos pros comerciais Acabou pro... O que acabou o programa? É o quarto bloco? Não acredito É sério? Acabou o programa? Eu tô com o diretor falando No ponto, acabou o programa Não é o quarto bloco esse? Então não vai ter outro bloco Quanto tempo eu tenho? Nem... Vixe, nenhum tempo Pode ficar de pé O Senhor esteja convosco Eu não costumo obedecer muito o diretor não Mas tudo bem, vamos lá Que o Senhor Deus te abençoe Rique abundantemente Te livrando e te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Vamos aplaudir Jesus Cristo Sai fazendo barulho aí você Vai lá, com você Segura Barulho, barulho, barulho Obrigado Padre Alcides Pequeno Obrigado Barulhos Obrigado São Miguel Obrigado Brasil Até semana que vem Se Deus quiser Segura Tchau 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 Obrigado 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 Fátima Leão Beijo Tchau 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 Tchau